Amigo Quando ver que estou morto É o fim do meu sofrimento Amigo Diga para o mundo inteiro Do meu trame desespero Por ela que me esqueceu Diga que viu Um homem se acabando Sem amor, triste e chorando Chamou seu nome e morreu Amigo Não estou mais enxergando Minha vista se apagando Quero ainda lhe falar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canta esperarei Você e ela rezar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canta esperarei Você e ela rezar Diga para ela Que no dia de finados Onde eu for sepultado Vá pra mim Vá pra mim fazer visita Quero que ela Reze de corpo presente Que minha alma Então contente Vai ficar agradecida Amigo Não estou mais enxergando Minha vista se apagando Quero ainda lhe falar Estou morrendo Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canta esperarei Você e ela rezar Estou morrendo Sem ver quem eu tanto amei Mas na canta esperarei Você e ela rezar Sabne Você e ela rezar Sem ver quem eu tanto amei Você e ela rezar Ouvo E eu juro Que minha alma Chegarei